Eu nunca fui agredida, é uma sensação horrível, eu não desejo para ninguém. A mulher de 21 anos está assustada, com medo e machucada. Eles me jogaram no chão, me chutaram, me arrastaram, aí o outro bandido, ele saiu com o meu telefone na mão. A vítima trabalha nessa região da Avenida Pedro II, em Belo Horizonte, e estava estacionando a moto quando foi abordada por dois bandidos. As pessoas que passavam pela região viram quando ela foi atacada e partiram para cima dos suspeitos. Os populares agrediram, amarraram um dos suspeitos e chamaram a polícia. Ao chegar no local, ele realmente estava amarrado, deveria haver umas 40 pessoas próximas a ele, e a vítima também estava próxima no local, toda lesionada e machucada. Eu não conheço nenhum deles, mas se eles chegarem a ver essa reportagem, eu agradeço. Acharam o meu mochilo julgado, o meu celular, um policial, um paizão, não conseguiu recuperar ele para mim. Davidson Messias Mariel, de 31 anos, foi preso. Ele já tem passagem pela polícia por roubo e o mandado em aberto pelo mesmo motivo. O segundo suspeito não foi identificado. Tomara que fique preso dessa vez, né?